Olá, amigas e amigos, boa tarde, companheira de companheiros, estamos de volta aí com mais uma hora treze, dias agitados, dias que precedem o sete de setembro e os arruaceiros, fardados ou não, sob o comando do presidente da república, ameaçando transformar o sete de setembro num quebra-quebra, uma arruaça, com reiteradas ameaças de golpe, de artigo 142 da Constituição, enfim. E é o que tem pautado as atenções da política brasileira nesses dias, as expectativas em relação ao que será o dia sete e, como sempre, voltam as histórias, as perguntas se vai ter golpe, se não vai ter golpe, etc. Enquanto isso, Bolsonaro vai passando a boiada, entrou com pedido de impeachment aí do ministro Alexandre Moraes, Augusto Aras já conduzido para mais um mandato aí na Procuradoria Geral da República, apesar da sua escancarada, na omissão, no que diz respeito a investigar Bolsonaro. E o presidente Lula teve a seu favor a decisão da 12ª Vara Federal de Brasília. Numa daquelas ações, naquelas foram anuladas, aquelas decisões foram anuladas, o processo foi para Brasília, ela não aceitou a denúncia do Ministério Público. Enfim, temos aí um assunto aí para conversar, se vocês acharem que alguma coisa aí que eu não tenha abordado, esteja à vontade para a gente conversar, é sempre bom levar em consideração aí as sugestões de vocês, tá? Antes de nós entrarmos aqui no nosso papo, eu peço a vocês que digam, né, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema técnico aqui que nós possamos resolver, a gente resolve. Você que está aí no YouTube, né, vamos, é importante aí se inscrever no canal, tocar lá o sininho, curtir o vídeo e você nas outras redes, vamos curtir, compartilhar, chamar os amigos para conversa. Bom, é importante fortalecer aqui a nossa presença nas redes sociais e quero muito saber também de que cidade você está falando, né, se for aqui no Rio de que bairro, pessoal que está morando no estrangeiro também é sempre bacana quando marcam presença por aqui, enfim. Boa tarde, Helena. Como é que estão as coisas aí? Boa tarde, o dia, vamos começar nosso bate-papo de hoje, já estão aqui conosco o João Crispim, o Leonardo, o João Crispim de Varze, na Paraíba, a Deise Mendonça, a Zilva, a Iracema, a Thaís Franciele, o Valdair Rocha, o Antônio Santos de Sergipe, José Alves de Souza, o Dorvalino, trazendo vários aqui, Lula presidente em 2022, a Filomena, de Salvador, na Bahia, Iracema, o Augusto Ramalho, a Nara Cavalcante, o José Guedel, Guedel, que já te pergunta, o Adi, os governadores vão governar ou não? Vão usar a caneta, o regulamento contra o Moutinho, depois você responde aí ao José. Braz Pereira, jesuítas no Paraná, o Antônio Carlos, a Nara Cavalcante, dizendo que o áudio está ótimo, Carlos Gorelli, de Aracaju, a Filomena de Belo Horizonte, o Serli, Leonor de São Paulo, Antônio Carlos também, de São Paulo, Maria Conceição, André Brandão de Campinas, também São Paulo, Marlene, a Rosane, Curitiba, o Irani, a Rosilene de Águas Belas, em Pernambuco, Maria Conceição, de Ribeirão Preto, a Marlene, está dizendo, é do Paraná, a Carmênia de Niterói, de Guararapes, o Jorge, Campo Grande, a Maria Lina, Nara é de Pernambuco, de São Luís do Maranhão, Paulino, de Caçapava do Sul, Wagner, Irã, de Itaicaba, no Ceará, o Ausprich, de Carapicuíba, em São Paulo. Enquanto o pessoal está entrando, Odia, vamos iniciar aí o bate-papo, como a gente usualmente tem feito, falar um pouco do panorama da CPI que tem agitado aí. as questões atuais. Tá, antes, antes de dar início aqui, tem aqui o Roque Moraes, né? Roque, olha só, você está dizendo que o Lula é ladrão e que já que eu apoio ele, eu também sou, então você vai provar isso em juízo, tá? Eu vou te rastrear e nós vamos nos ver diante do juiz, tá bom? Vai preparando o bolso e vai curtindo aí seus dias de liberdade, tá? Você vai... Agora, se você provar, né? A justiça tem dito que não, mas você acha que prova, tá bom? Pra aprender a se comportar em público, né? Muito valentão por aqui, mas quando chega lá na hora da polícia e do juiz, minham que nem gatinhos, tá bom, seu Roque Moraes? E se você estiver se escondendo aí atrás de robô, não adianta, eu vou atrás de você assim mesmo. Bom, pessoal, está tendo, nesse momento, mais um depoimento na CPI, né? Agora é um presidente de um suposto banco. Helena, qual é o nome do banco, hein? F, do suposto banco. E esse banco, esse banco, parece que não é banco, não. Pra vocês terem uma ideia. E esse contrato da Covaxin, aquilo, é o contrato emblemático do processo de corrupção no Ministério da Saúde, que a CPI está rastreando e já tem elementos suficientes aí pra responsabilização penal, né? Ele, esse suposto banco, é, deu em garantia pra um contrato de fornecimento de vacina aí, dessa Covaxin, um terreno em Curitiba, no valor de 7 bilhões de reais. Terreno de 7 bilhões de reais. Porque se exige aí uma carta fiança, né? Então, quem pode dar carta fiança é um banco. Bom, vocês terem uma ideia, 7 bilhões de reais, já calcularam aí, parece a quanto vale o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Agora, se descobriu que o terreno, ele foi voando pra Curitiba, né? Porque agora esse terreno é de São Paulo. Enfim. Esse sujeito, se não sair preso da CPI hoje, ele provavelmente vai responder aí pra uma série de condutas criminosas, né? Então, isso mostra, pessoal, ao contrário do que o fanfarrão que ocupa, que ocupa o Palácio do Planalto, o processo de corrupção, corre a solta no governo dele, né? Corre a solta. Planalto até as... até a planície é corrupção direta, né? E no Ministério da Saúde é em escala... em escala gigantesca. Justamente no momento em que o povo brasileiro mais necessita de um Ministério da Saúde eficiente, Ministério da Saúde aparelhado, né? Capaz de fazer frente à pandemia. Agora, o CPI mostra também, esses depoimentos, eles servem mais é pra isso, pra demonstrar, né? Como além de corruptos ou mentirosos, como uma rede de mentira tentando acobertar os crimes que coronéis, né? E gente ligada ao Centrão praticam. Mas a CPI basicamente não precisa desses depoimentos. A CPI já tem um acervo documental, um acervo probatório muito robusto. Grande, né? Que... enfim... esse acervo vai servir, né? Pra que o senador Renan Calheiros produza um relatório capaz de atender às expectativas da sociedade brasileira. Porque a CPI, ela trouxe muitas esperanças, né? O povo brasileiro de desvendar, pra mostrar claramente os crimes, né? que Bolsonaro e o seu governo cometeram. Tanto no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia, né? Que aliás, não houve enfrentamento. Pelo contrário, houve uma aliança responsável pela morte de mais de 570 mil pessoas como desse extensíssimo processo de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde, né? A CPI já dispõe de elementos documentais mais do que suficientes. Esses depoimentos servem, na verdade, pra mostrar, né? Que além de bandidos, além de corruptos, né? De negocistas com dinheiro público, são medrosos, mentirosos, né? Mentem de uma forma descarada. Mas naquilo que interessa mesmo, a CPI. A CPI já já dispõe de elementos suficientes pra produzir um relatório robusto, um relatório convincente e que vai vai servir aí pra responsabilização penal de Bolsonaro e seu entorno. Na semana passada foi a mesma a mesma a mesma atuada, né? Então, esses depoimentos, na verdade, é pra esses mentirosos se exporem, né? Perante de espectadores aí que assistem a CPI, né? Mostrar claramente que se trata de um governo degenerado, né? Um governo corrupto, um governo que fez aliança com o vírus, né? Ao mesmo tempo que matava brasileiros, roubava, sabotou a vacinação, negava a vacina, mas queria ganhar dinheiro com a vacina, né? Esse é o governo que nós temos. Então, a CPI tá indo bem, né? Eu tenho certeza de que o relatório não vai decepcionar. Agora, é claro que o relatório não pode ser o gesto final que é o de entregar o relatório ao Procurador-Geral da República. Nós sabemos quem é, foi reconduzido ontem pelo Senado. O Procurador Augusto Aras não é exatamente um fã de investigação quando se trata de Bolsonaro, né? A CPI não pode cair nas parrelas de mandar um estagiário lá protocolar esse relatório. Tem que ser um gesto solene, público, de entrega do relatório. A CPI deve ir em peso entregar o relatório, convocar a imprensa e, ao vivo, em cores, resumir, né? As linhas principais, os tipos penais que a CPI catalogou, ler isso diante das câmeras de televisão, né? Isso vai ser importante para que o senhor Augusto Aras receba aquele relatório como uma batata quente, como um abacaxi que ele vai ter que descascar e que ele terá pouco espaço para continuar engavetando. Então, é assim que eu espero que a CPI haja no momento culminante, né? Que vai ser a entrega do relatório com esse catálogo de crimes aí que Bolsonaro cometeu e seu governo ao procurador-geral da República. Como é que está, Eliana? Bom, a Marlene lembrou aqui para a gente que é Fibbank o nome do banco que não é banco. Obrigado, Marlene. A Mari Lúcia fala que a CPI deveria se chamar CPI dos mentirosos, porque cada um que vai a gente não consegue nunca saber a verdade. E o Moacir, ele pergunta se vão deixar o Lula concorrer às eleições. O que você acha? Olha, só se se a pergunta for a justiça deixará, o presidente Lula já resolveu sua questão na justiça. O presidente Lula não tem nenhuma condenação está com seus direitos políticos restituídos, então, só não vai ser candidato se não quiser ou se tentarem matá-lo. Então, se a pergunta for essa no sentido de que se ele está habilitado juridicamente a concorrer, totalmente, totalmente, não há nada que, não há nenhum obstáculo judicial à candidatura do presidente Lula. Ele derrotou seus algóis na justiça. O Adi, algumas pessoas estão perguntando aqui, antes de a gente passar para o próximo ponto, sobre a situação das PMs, os motins, o que você está achando sobre isso? Olha, essa essa questão da PM, ela, de fato, ela preocupa. Primeiro, isso remonta à pergunta se vai ter golpe, não vai ter golpe, e acho, inclusive, que a gente não deve, a partir dessa pergunta, se sentir intimidado com isso, não é muito pelo contrário, nós temos que enfrentar, focar, tem muito de bravata nisso, nós, a gente vê aí quando os militares, quando esses chefes militares, eles assinam notas, eles dão declarações, ameaçadores, estão ameaçador, o que que tem por trás disso? vocês veem que logo, logo depois, no dia seguinte, a imprensa vem com declarações anônimas de generais dizendo que não vai acontecer nada disso, que o compromisso das forças armadas é com a Constituição, é com a democracia, não há risco de golpe coisíssima nenhuma, são bravatas, as forças armadas estão ao lado da Constituição, são a partidária, são apolíticas, vocês veem toda hora, de um lado vem os bravateiros, de outro lado vem os bombeiros, só que os bombeiros não aparecem, não aparecem publicamente, inclusive, e aí, imediatamente, as pessoas tranquilizam, não, 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 as forças do exército tem gente de bom senso, por outro lado, não sei se vocês sabem, foi criada uma força tarefa, força tarefa de inteligência, que é para reprimir o crime organizado, então, dessa força tarefa deveriam fazer parte as forças armadas, no caso, o exército, polícia federal, polícia militar, polícia civil, mas só só quem participa de reuniões são os é o exército, o exército federal não participou de nenhuma, 55 reuniões de nenhuma, são dados aí do intercept, e o que que eles definem que é uma organização criminosa, os movimentos sociais são organizações criminosas, será que de fato eles estão ali para combater as verdadeiras organizações criminosas, que aliás começam no entorno do Palácio do Planalto, estão combatendo as milícias aqui no Rio, as milícias ligadas ao Bolsonaro, ou estão ali para monitorar os movimentos sociais, enquanto isso os militares a boquinha já virou bocão, produziram um rumbo nas contas públicas com a sua previdência, com as suas pensões a viúvas e filhas de militares, enfim, e produziram aquele triste espetáculo do fumacê, dos tanques fumacê. Então, pessoal, do ponto de vista dos militares, isso soa de fato mais como bravata do que propriamente como intenção real. Não é que eles não queiram, é porque eles sabem que não têm condições de dar golpe que mesmo para eles o processo de um golpe militar para eles não é um processo fácil. Isso requer uma série de articulações, cadeias de comando, etc., fora a falta de consenso generalizado para golpe, a imprensa não quer, o empresariado não quer, os Estados Unidos não querem, a igreja não querem, ninguém quer golpe. agora, em relação à polícia, aí sim nós temos que prestar atenção, porque nós sabemos que as tropas de diversas PMs estão infiltradas, há governadores que não enfrentam isso, que não, que ficam com medo, se deixam intimidar, e é essa turma que pode provocar uma ruaça aqui no Brasil, para gerar um clima de intervenção, intervenção pela força, intervenção do artigo 142, intervenção militar, etc. Agora, qual é o nosso papel, qual é o papel de governadores é correr para debaixo da cama, não, é enfrentá-los, enfrentá-los de uma forma da lei, coronel, comandante aí, que botar a cabeça para fora, para pregar golpe, para pregar baderna no 7 de setembro, para dizer que vai invadir Congresso, vai invadir Supremo, ter que ser preso, destituído e preso na hora, que essa turma avança na medida em que nós recuamos, eles viram valentões à medida em que nós temos medo, então não tem que ter medo dessa turma, eles têm que ser enfrentados, então essa associação, PM Milícia, nessa de fato nós temos que ficar de olho, a preocupação maior não é com o exército, com o marinho, agora resta perguntar, no caso de uma baderna generalizada promovida pela polícia, o que farão as forças armadas? Essa pergunta fica no ar, mas de qualquer maneira, nós podemos correr o risco aqui de uma quartelada de PM, etc., uma golpe, que vai ter que ser coibida, mas golpe já é uma coisa mais profunda, mais radical, que eu particularmente acho não reunir condições políticas para isso, o que eles podem tentar fazer é melar o resultado das eleições de 2022 com baderna, com invasões, enfim, como o Trump tentou nos Estados Unidos, mas acho essa possibilidade, não acho que ela seja provável, embora seja possível, e nós temos que estar preparados com essa possibilidade. Então, é fazer o que o Supremo está fazendo e o povo tem que estar ciente disso e tem que se mobilizar. Ser um fator popular também para defender a nossa democracia, nós ficamos desguarnecidos. Mas esses movimentos da PM é para ficar de olho neles. E aí? Wadir, comenta um pouco para a gente sobre esse pedido feito por Bolsonaro de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Os temas golpe, baderna, arruaça, intervenção militar, etc., estão todos eles interligados, juntamente com essa história do Bolsonaro em protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes. Bolsonaro sabe que o pedido dele não tem pena em cabeça? Sabe. Não tem consistência jurídica, não tem amparo legal. Ele sabe disso? Sabe. Ele sabe que o Senado vai pegar o pedido dele e se não fizer outro uso vai rasgar em pedacinhos de jogar na lata do lixo? Ele sabe disso? Sabe. Ele sabe que o ministro Alexandre Moraes não praticou crime nenhum? Sabe. E por que ele faz isso? Porque ele é maluco? Porque ele é um psicopata? Porque ele tem problemas psiquiátricos? Ele é tudo isso. Mas não é por isso que ele está fazendo isso. Nesse caso, é um gesto calculado. Primeiro, Bolsonaro quer manter mobilizado o seu chamado gado, seus bolsominhos, desses que de ver em quando aparecem por aqui. Esses valentões. Todo valentão como Bolsonaro sabe que ele tem ali um entorno que se sente protegido pela suposta valentia dele. E ficam animados, querem também fazer a mesma coisa, querem quebrar, querem prender, querem arrebentar. Então, Bolsonaro mantém essa turma mobilizada. A cada hostilidade que ele pratica contra o ministro do Supremo, contra o Congresso, contra o próprio Supremo Tribunal Federal, ele vai, porque ele faz isso de forma a assular, a matilha de cães. Ele faz isso para insuflar a baderna, para insuflar o quebra-quebra, para insuflar as agressões morais e físicas contra autoridades, contra ministros do Supremo, etc. E por que que ele faz isso? Com o olhar em 2022. Ele sabe que não ganha eleição, ele sabe que o governo dele é uma porcaria, um fracasso total, ele carrega nas costas mais de 570 mil mortes, ele carrega nas costas milhões de desempregados, ele carrega nas costas quebras de empresas, ele carrega nas costas o meio ambiente devastado, incêndio nas florestas, né? Ele carrega nas costas tudo que há de ruim aqui nesse país. Então, ele sabe que a candidatura dele é fraquíssima. Aí, todo mês vem pesquisa, Lula ganhando praticamente no primeiro turno. O que que ele quer? é manter essa esse contingente de cafajestes baderneiros e arruaceiros mobilizados, insuflar as tropas da PM para, possivelmente, tentar barrar, tentar melar o resultado eleitoral em 2022. Sabe que não dá para fazer isso em cima da hora, ele tem que deixar isso, esse clima de ódio, de hostilidade, ele tem que manter aceso. Então, esses gestos aparentemente inconsequentes de, por exemplo, pedido de impícima de um ministro supremo, ele, ele, esses gestos servem para isso. Vocês veem que ele parou de falar no Barroso, Vocês lembram? Todo dia ele xingava ao ministro Barroso, disso, daquilo, FDP, imbecil, etc. Ele parou de fazer isso. E por quê? Porque a questão, o Barroso é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aquela questão no voto impresso, o Congresso Nacional já derrubou. Então, se ele continuasse com isso, aí sim, até a base dele ia achá-lo, ia taxá-lo de idiota. Então, a questão não é mais com o Barroso, a questão é com Alexandre Moraes, que inclusive conduz inquéritos que podem, provavelmente, vão colocar Bolsonaro em cana após o mandato dele, após a derrota eleitoral dele em 2022. Fake news, uma série de coisas. Interferência na Polícia Federal, vazamento de inquéritos. Crime é o que não falta na trajetória de Bolsonaro. E o ministro Alexandre Moraes é o condutor, o presidente desses inquéritos. E além do que, é o futuro presidente do TSE. Vai suceder o ministro Barroso. E Bolsonaro, ingenuamente, não é ingenuamente, o ingenuamente é entre aspas, estou dizendo ingenuamente porque não terá resultado formal prático. Ele quer criar as condições para arguir a suspeição do ministro Alexandre Moraes mais à frente, dizendo que o ministro, por exemplo, não pode presidir as eleições em 2022 porque é um desafeto de Bolsonaro. Essa tática de criar artificialmente, a parte de criar artificialmente um atrito com o juiz, isso, ninguém morde essa isca, nenhum, só um imbecil morderia essa isca e coisa que o ministro Alexandre Moraes não é imbecil. Então, o ministro Alexandre Moraes, ele presidirá o pleito de 2022 como manda a Constituição da República. Mas é mais um elemento para Bolsonaro manter acesa a chama, porque ele mantém acesas as chamas lá do Amazonas, do Pantanal, e quer manter acesas as chamas com que ele tenta queimar as instituições. Então, é uma espécie de Nero da natureza e Nero institucional. Então, Bolsonaro, com isso, vai tentar também, é mais um elemento para ele alegar que as eleições de 2022 o resultado não é válido. É por isso que a gente tem que ficar atento, mobilizado, né, porque não falta vontade a Bolsonaro. Nós temos que fazer com que ele não tenha condições políticas de fazer o que ele quer fazer, melar o resultado eleitoral, dar golpe de Estado, etc. É com que ele sonha na vida, já que é um ser humano fracassado, próprio coitado que chegou à presidência da República. Então, nós não podemos permitir que os intentos de Bolsonaro sejam alcançados. Para isso, é preciso mobilização, é preciso atenção, é preciso vigília. Isso mostra, na verdade, que Bolsonaro está na defensiva. O sujeito autoritário, quanto mais autoritário ele tenta aparecer, que é, quanto mais gestos autoritários ele pratica, mais fraco ele se mostra. Então, Bolsonaro, cada dia que passa, mostra que é um sujeito fraco em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, essa empreitada dele, ela tende a cair no fracasso, mas nós não podemos, repito, subestimar, nós não podemos, repito, estar esperando o dia da eleição para ir lá votar e depois comemorar a vitória do Lula, etc. Não é assim não, pessoal. Isso aí vai exigir muita mobilização, muita atenção, para que nós não sejamos surpreendidos para que a bravata não vire um gesto concreto de golpe de Estado, de reversão da expectativa do povo brasileiro. E aí, Eliana? Em relação a essa questão do 7 de setembro, as opiniões aqui estão bastante divididas, algumas achando que a gente não deveria participar, deveríamos deixar o show deles, outros defendendo que a gente não pode nos deixar intimidar, temos que ir para a rua, ainda que de forma pacífica, claro, mas de forma contundente, é o que fala o Carlos Borelli. E a Vera Brandão fala que temos que sim, grito dos excluídos, somos excluídos de todos os nossos direitos. O que você avalia sobre isso? Eu concordo com a Vera e com os outros amigos e amigas que se posicionaram aqui no mesmo sentido. Eu repito, o fascismo, os baderneiros, os cafajés, os arruaceiros, os milicianos, etc., eles contam com o nosso medo. Quanto mais nós recuamos, mais eles avançam. Tem uma hora, há momentos na vida em que você a cautela é aquilo que deve presidir os nossos movimentos, os nossos gestos. Há outros em que é a ousadia. Nesse momento eu entendo que é a ousadia que deve nos pautar. Não é ir para a rua com a vontade de confronto. Nós não vamos para a rua para fazer isso. Mas, se for o caso, o que nós não podemos é sair correndo para debaixo da cama. É o que eles querem. Não vamos fazer manifestação porque pode dar confusão. Aí deixa a rua para eles. Aí não dá, pessoal. Chega uma hora em que você quer briga, eu não vou correr de você. é o que acho eu deve caracterizar nossa conduta nesse momento. Pode acontecer alguma coisa no 7 de setembro? Pode. Pode. Não vai faltar vontade para que isso aconteça. Pode não acontecer nada? Também pode. se a gente simplesmente ficar paralisado com medo, eles vão tomar as ruas. Eles vão tomar as ruas. não tem cabimento isso. Um bando de arruaceiros, um bando de cafajestes, um bando miliciano, tomando as ruas que sempre foi do povo, sempre foi daqueles que querem um Brasil melhor. Então, dia 7 de setembro nós vamos ter que fazer aquilo que devemos fazer. Sem ódio, sem medo. O Adi, a gente tem visto ultimamente uma certa confusão em relação à situação do presidente Lula. Todos são anônimos em dizer que ele é inocente, mas a situação jurídica é um pouco confusa. Ele é inocente porque foi inocentado nos processos que tinham contra ele ou o quê? Não, essa confusão tem uma origem em má fé. Em má fé que se aproveita da desinformação e se aproveita da ignorância de boa parte da população. E, pessoal, quando eu estou falando aqui de ignorância, não estou usando ignorância no sentido depreciativo, chamando as pessoas de burras, não é isso. Ignorância em relação à matéria técnico-jurídica. Quem não tem a formação, eu não tenho formação em física nuclear, então eu sou ignorante em matéria de física nuclear. O que eu vou procurar é me informar se eu tiver interesse no tema física nuclear, eu vou procurar me informar nas fontes, nas fontes corretas, nas fontes honestas, nas fontes autorizadas, abalizadas, etc. O cidadão comum normalmente se informa com a imprensa, aí quando a imprensa age de má fé, que é o problema. Aí serve para alimentar, para fortalecer a ignorância e a má fé dessa corda de cafajés que alguns, inclusive, de vez em quando, vêm nos fazer companhia nas nossas transmissões. Então, o que que historiários, jornais, esses jornais, tipo Folha de São Paulo, Histórdia de São Paulo, dizem Lula não foi inocentado. Ele foi beneficiado por uma questão processual. Pronto. Lula não foi inocentado, ou seja, ele é culpado. Foi por uma filigrana qualquer que ele escapou da prisão, escapou da condenação. Pessoal, vamos lá. Em Curitiba, então, primeiro detalhe, por que que eu estou enfatizando a expressão em Curitiba? Porque ele só foi, no passado, condenado em Curitiba por aquela quadrilha de nome Lava Jato. Em São Paulo, ele não teve condenação a Lava Jato, ou foi absolvido, os processos foram arquivados, as denúncias não foram acessas, em Brasília ainda, só em Curitiba. Por que será? Muito bem. Ora, alguém que tem o seu, todos os seus processos anulados, todas as suas condenações anuladas, automaticamente foi inocentado. se um juiz suspeito, parcial, como o comandante daquela organização criminosa, Sérgio Moro, condena, vem o Supremo Tribunal Federal e diz, suas decisões não valem nada porque você é suspeito, e além de suspeito, você não tinha nem competência para julgar esse processo, a competência não era da sua vara, era da vara lá de Brasília. aquele que foi condenado por um juiz suspeito, automaticamente está inocentado, porque o que vigora não é presunção de culpa, é presunção de inocência. Se não há processo, por exemplo, dizer, o Adi foi inocentado, eu fui inocentado, mas não tem nenhum processo contra mim, eu não sou nem culpado nem inocentado, eu sou inocente como qualquer um, enquanto não houver contra mim, contra qualquer um, qualquer uma, uma condenação judicial transitada em julgado, esse sujeito é inocente. E no caso do presidente Lula, não há nada, não há processo. Essa juíza de Brasília, o que foi que ela fez? Ela não aceitou a denúncia, ela disse o seguinte, não dá para montar um processo aqui, não vou criar uma relação processual aqui, não tem autor e não tem réu. O Ministério Público não conseguiu mostrar elementos mínimos para que se abra um processo. Então, como é que dizer que o sujeito não foi inocentado? Não teve processo, não teve nada. Ah, não, porque ele é de antemão culpado e o processo tem que servir para inocentá-lo ou confirmar que ele é culpado? Bom, aí, nem no Afeganistão é assim, pessoal. Nem no Afeganistão é assim. esse tipo de relação não existe no planeta, nas sociedades, sejam elas quais forem. Ninguém é culpado de antemão, ninguém nasce culpado, ninguém nasce condenado. E depois vem o processo que vai confirmar se você é culpado e vai confirmar a tua condenação ou vai te inocentar. Isso não existe. Isso não existe. só é culpado aquele que o juiz disse que era e quando essa decisão dela não caiba mais recurso. E no caso do presidente Lula não é nem isso. Não há processos contra ele. Não há. Esses processos todos foram encerrados. Ele não é culpado nem é inocentado da forma como as pessoas pensam que ele é. Ele foi. Da forma como a imprensa tenta ao falar em inocentado dizer não, ele não foi inocentado porque foi uma questão processual. Claro, nesse sentido ele foi inocentado porque se o processo contra ele foi anulado e a juiz ainda diz não dá nem para aproveitar porcaria nenhuma desse processo porque o Ministério Público simplesmente não tem elementos contra ele. Então não tem esse negócio. O Lula é inocente como qualquer um de nós e pronto, vai disputar a eleição e pronto, vai ganhar a eleição e pronto. O que nós não podemos é estar nos aurindo em fontes desleais, em fontes de má fé. Isso é só fazer o jogo. E é engraçado, a mesma imprensa que estigmatiza Bolsonaro como negacionista quando se trata do presidente Lula e a questão processual dele agem com o mesmo negacionismo. É inacreditável. É o que mostra que o antipetismo por parte dessas cadeias de televisão, de jornal, de rádio, ele ainda existe. E tudo para quê? Para tentar criar a tal da terceira via é que eles não conseguem. Eles não conseguem arranjar um candidato viável da tal terceira via. Então, o presidente Lula é inocente como qualquer um de nós aqui. E aí, Leandro? Bom dia. Só para deixar claro para a Nara, que ela ouviu toda a explicação, mas ela quis fazer uma pergunta direta. Então, Lula pode ser candidato a presidente em todos os sentidos. Não é isso? Desde aquelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Acabou. Não tem mais... Acabou. Claro. Assim como eu posso, também, se eu quiser, como você, Nara, pode. Os direitos políticos do presidente Lula lhe foram restituídos. Ele será candidato, só não vai ser se não quiser. Acabou. E, ao que parece, ele quer, não? Até não somente ele está afiando a mente, mas até o corpicho, não? Vocês viram a foto dele aí, lá com a namorada, o homem está... O homem está que está. O homem está com os cascos aí afiados. Vai ser candidato e vai ganhar a eleição. A Mirza fala que ele é a primeira e a terceira via. É Lula. É isso. É o que as pesquisas... É o que as pesquisas estão dizendo, né? É claro que pesquisa é pesquisa. Pesquisa não é eleição, pesquisa não é voto na urna. Não concordo que a eleição já esteja no papo. Não acho que a gente deva comemorar por antecipação, porque não é o caso. Agora, óbvio que o presidente Lula é um candidato fortíssimo. Se as eleições fossem hoje, possivelmente ganhariam no primeiro turno. Mas tem muita água para correr debaixo dessa ponte até lá. É claro que o presidente Lula desagrada aí essa cafajestada toda, as classes dominantes, enfim. Mas chega um momento em que isso se torna inexorável, porque é a vontade da maioria esmagadora do povo. A pessoa antes de comemorar, vamos comemorar só no... quando apurar as eleições esse ano que vem. Até lá, nós temos que nos manter alertas, vigilantes, mobilizados, para impedir qualquer aventura golpista. O Raimundo está perguntando aqui algumas vezes se a justiça não poderia tirar Bolsonaro da cadeira dele. já há mais do que elementos suficientes para tanto o Supremo quanto o Congresso Nacional mandarem Bolsonaro para casa, ou melhor, para a Bangu 8. Agora, estou falando isso no plano do direito, no plano jurídico. nós sabemos que esse tipo de decisão não é o direito que determina. O direito ampara, mas não determina. O que determina é a política. Há mais do que suficientes elementos jurídicos para Bolsonaro ser defenestrado, há. Agora, a decisão de fazê-lo é política. Decisão de abrir processo de impeachment, decisão de abrir processo no Supremo Tribunal Federal, isso é política. É a política que vai decidir isso. Bom, a gente acha que por hoje é isso. E a Lia colocou aqui um bom resumo, fora Bolsonaro, como brasileiro que é paz, saúde, trabalho, salário digno, preservação do meio ambiente, sim, a democracia e ditadura nunca mais. Pronto, resumiu tudo, exatamente isso. Esse é o nosso sentimento, o sentimento do presidente Lula, enfim, esse é o nosso sentimento, resumiu tudo. É isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só, na próxima quarta eu estou de volta com mais um 1h13, continuem se cuidando e vamos para a luta. Quarta-feira eu estou de volta com vocês. um abraço. Um abraço. Tchau.